Bom pessoal, continuando com o nosso Munch de hoje, está aqui direto do avião de fantasia e duas gatas. Olha o visual das gatas, brincadeira. Uma está de polícia, a outra está de que? De flor de árvore. Erba venenosa. Você prendeu a erba venenosa. Prendi ela. O que é que você prendeu a erba venenosa? Olha, eu... É bom? É maravilhosa. Foi difícil, foi difícil, vou confessar. Valeu, agora vem cá. Como é teu nome? O meu é Sinara. E o teu? Priscila Cardoso. O que você está mais curtindo no avião de fantasia? Olha, eu estou curtindo tudo, tudo de bom. Muito bom. Olha, a festa está de parabéns. A estrutura bacana, a segurança bacana, que é o principal. As atrações estão excelentes. Então assim, não deixou nada a desejar. Está 100%. Bacana. Manda um Instagram para a galera. O meu é Pris Cardoso com dois O no final, viu gente? V-R-I-Y Cardoso com dois O no final. Segue lá que tem várias dicas de modas, viagens, muita coisa bacana. Olha aí, a noite do chão de avião, a noite do avião de fantasia. Está bombada. Só gente bonita, cada um com a sua fantasia original e belíssima. Olha quem está aqui, Hermano Bezerra. Olha o visual dele. De novo de lindo Vila Ventura. Raida, eu já sou quase sócio do Lino. Nossa, bom, prazer te encontrar aqui sempre nos grandes eventos. Que festa linda, não é? Estava no camarim agora com a Anitta, você passou lá para dar um beijo nela. Ela está encantada com o tamanho dessa festa. Falou que quer vir todo ano agora, viu Xande? E eu não poderia. Olha, eu ia viajar, não ia vir para cá. Tinha uma viagem a trabalho e aí de última hora a Bel conseguiu falar com o Wagner, ele me encaixou lá na cabeça e o Lino disse Você vai de Deus de Atlantis. E aí preparou essa túnica linda. Olha o visual, olha o visual. Essa rota do Lino e por baixo tem uma blusa que remexe aos corais do fundo do mar. Ele arrasa muito, né? Bacana demais. Agora me fala um pouquinho. Nós colocamos no ar você agora. A noite do jaleco, você dando continuidade a um novo projeto na sua vida, na odontologia. Como é que está sendo de lá para cá? Como é que tem ido o projeto? Nossa, eu estou super feliz. Olha, eu preciso te agradecer porque graças ao Raidá eu conheci a Sorrier. Eles já me ligaram, me convidaram para fazer uma parceria bacana, para ir lá, para poder fazer os... Doutor Paulo Cruz. Doutor Paulo, um beijo. Obrigado pelo carinho. E eu estou super feliz, Raidá. Eu acho que eu me encontrei daqui a cinco aninhos. Eu vou com certeza exercer a odontologia com aquele amor, com aquela paixão que hoje eu tenho ainda na academia. Manda para o pessoal a sua rede social para a galera poder curtir um pouco mais do teu trabalho. Bom, meu Instagram é hermano.h.bezerra e é só ir lá que vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, tá? Obrigado pelo carinho. Um beijo para todos vocês do Munch, tá? E vamos fechar aqui falando do seu encontro, reencontro com o David Brasil. Nós, menino, hoje eu fiquei o dia todo de aluguel dele, Uber dele, levei ele para fazer maquiagem, levei ele para arrumar cabelo, levei para fazer um, enfim. É um casamento, na verdade uma irmandade que deu certo. Eu amo o David e ele só me proporciona coisas boas, só me apresenta pessoas bacanas e eu só tenho a agradecer a Deus por essa amizade. Obrigado a você também, tá? Como é que está para você o show do Aviões? Maravilhoso, essa peça é espetacular, sensacional. Curtindo o chante. Maravilhoso. Valeu, obrigado. Valeu pelo carinho e por prestigiar o nosso Munch. Um abraço para vocês todos. É um prazer grande aqui estar com a atriz, o Xande, aqui, o Fantas. Estamos com o espaço lá fora, da Nayane Rodrigues. Então assim, já temos uma parceria faz três anos. Eu sou fã, desde a primeira música. Então assim, é muito prazer. E sempre estar aqui no Fantas, desde o primeiro, lá no Marina. Só sucesso. E hoje, como é que você está vendo esse encontro da galera toda, todo mundo a caráter, como você, está aí vindo prestigiar cada um com a sua fantasia original? Esse ano, tudo mais lindo, né? Esse ano está diferente, acho que é o maior de todos. Está lindo o Aviões, Fantas. Parabéns. Eu queria só vir aqui, só para dar um parabéns ao Xande. Estive ali com o Carlinhos agora há pouco, para dar parabéns. Porque a festa é linda, tudo top. Só sucesso. Parabéns. É, com essa gata toda eu tenho que falar. Olha aí, vou até aprender a dançar um forrozinho com ela e com o Xande Avião. Me fala, como é teu nome? Tila. Linda, olha que gata, meu Deus do céu. Me fala, você é da onde? Eu sou de Quixadá, mas moro em Fortaleza. Bacana. Está curtindo o Xande? Demais. E o Aviões Fantasy do geral? Maravilhoso. Está o must? Must. Olha, qual o teu Instagram? Manda para a galera. O meu Instagram é Tila Paiva, arroba, T-Y-L-L-A, e não perdão o próximo Aviões Fantasy. É maravilhoso, gente. Vocês vão ter noção dessa festa. A galera que me encomenda, é um homem que está de zorro. E cadê o seu parceiro, o Dom Diego? Bigode, olha aqui. Olha o Dom Diego. Alô? Olha o bigode. Alô, estamos juntos. O muster. O muster. Tamo junto. Ó, ele é o pai, oito meses. É, muster. É moído, é moído aí, muster. É moído. Estamos aqui. Antes, mais de 30 mil pessoas, graças a Deus. Público esgotado. E vamos lá, curtir uma grande festa. Gustavo Lima, chão do avião, Bascar. E nosso amigo aí, o Manche fazendo toda a cobertura. E a Anitta passou também a Anitta. Entendeu, Manche? Tamo junto. Um abraço galeguinho nas encomendas. Sempre nas baladas. E vamos esperar quem é que vai ganhar hoje. Valeu, bigode. Eu acho que o Beto vai ganhar. Manda a rede social pra galera. Olha, meu nome é Galeguinas e comenda na rede social. E o teu... Bigode Caruaru, bigode Caruaru. Tamo junto. Tamo junto. Um saldo, Manche. Eu vou entrar aqui pra falar com a Ketzer de novo. Quero saber, Caruaru. Quer dizer, Caru? Aqui são as gatas da Laser Clínica. São. São nossas funcionárias que estão prestigiando o evento. Estão também prestigiando as pessoas que estão curtindo o nosso evento. Bacana que tem um chicletinho aqui gostoso que eu tô de hortelã maravilhoso, de menta. Com certeza. Porque aviões fantasy é top. Todo mundo beijou na boca e todo mundo quer conhecer e se libertar com a depilação a laser. Então todo mundo conhece a depilação a laser e todo mundo curte a festa do aviões fantasy. É isso, Raida. Isso é bacana. Agora vem cá. Quantas clínicas nós temos hoje em Fortaleza? Nós temos quatro clínicas em Fortaleza. Uma do Shopping Guatemi pra inaugurar. Que por favor, você é um dos nossos convidados, né? Especiais. E um em Natal também. Vai inaugurar em outubro. E tem Mossoró também? Isso. Nossa segunda loja em Natal, no Rio Grande do Norte. Tem de Mossoró. Estamos abrindo em Natal. Passa a rede social. Arroba, laserclínicas. Gente, nos procure. Clínica que inova em depilação a laser em Fortaleza. Totalmente isolou. Homens e mulheres que são atuais. Nos procure. Fiquem lisinhos e de bem com o corpo. Você esteve agora com o teu esposo. Estava lá no camarim do chão de avião. E aí vocês foram lá pra ter uma visita especial. Antes do show, estava lá com o doutor Davi Ponte. Isso mesmo. Meu esposo, nós sempre gostamos de prestigiar as melhores festas de Fortaleza. Também patrocinamos essas festas porque eu acho que é super importante a gente ter esse público alegre, jovem e divertido de Fortaleza. Que gosta de se cuidar, que gosta de estar bem com o corpo, que gosta de festa. Gente, é isso. O doutor Davi Ponte. Aqui, olha, Davi Ponte. Pra vocês entrarem, arroba Davi Ponte. Cirurgia plástica. Pra você lá visitar. Obrigada. Não saiam do bust. Voltamos já. Quem diz que era só mais um vacio. Na semana não passa nada. Assim com ele. Salte aqui. Quem do seu voto era nós dois. Só morar quero. Obrigado. Quero ver o Pernambuco, menino. É isso aí, galera. Aviões Fantasy, festa maravilhosa. Temos mais de 38 mil pessoas hoje aqui prestigiando o estacionamento da Arena Castelão. O nosso querido Xande Avião no Aviões Fantasy. E o Must participando de tudo. Estávamos no palco agora na abertura. O Xande bateu um papo com a gente. E lógico, nós viemos aqui agora fechar com chave de ouro pra vocês o nosso Must de hoje. Hoje, com a participação do meu amigo Pablo Sierra. Ele que está participando a partir desta noite no Must. Bom demais. Obrigado, Pablo. Valeu pelo carinho. Tamo junto. Bom, já sabe. Perdeu o Must nesta vez? É só baixar o meu app TVMust. É grátis. Você baixa o app. Vai lá, curte as minhas redes sociais. Me siga lá no meu Instagram. Arroba Valner Raidar. Meu canal no YouTube. TVMust com Raidar. Você pode baixar o meu app. E lógico, curtir aquele programa que você perdeu. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.